Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é de batom, a gente ama batom e eu vou mostrar pra vocês a coleção da Boca Rosa Beauty, exatamente Vem conferir essas cores maravilhosas que eu tô amando, vem comigo Bom gente, vocês sabem que eu adoro a Boca Rosa Bianca Andrade e eu fui no evento dela de lançamento da maquiagem Boca Rosa Beauty by Payo, tenho certeza que vai ser um sucesso e eu tô aqui pra mostrar as cores pra vocês, tá? O total são 10 batons, mas eu tô com 8, porque os dois mais nudes eu não adquiri, tá? Porque eu não sou muito fã de nudes, vocês sabem, né? Meu negócio é rosa e eu amei as opções Vai ter um vídeo testando as maquiagens dela, que tá aqui embaixo, depois você corre pra conferir E agora são as vezes do batom, tá? O preço do batom, ele tá saindo por R$29,90, já está disponível no site da Payo Então corre lá pra você ver, fora isso também tem toda a linha de gloss, também são 10 glosses Que eu mostrei duas opções de cores lá no outro vídeo de testando as maquiagens, certo? Então deixa eu parar de falar, porque eu falo muito e eu sei que vocês querem ver as cores, tá? Já adianto pra vocês que a pigmentação dele é maravilhosa, o batom é super sequinho, de verdade Ele é muito fácil de aplicar, gente, o bichinho dura, tá? Porque tem batom que a gente passa e você come e sai o meinho Esse aqui não saiu o meinho, gente, juro pra vocês Eu passei o batom de dia, a noite eu ainda estava com o batom Eu fiquei assustada, porque geralmente os batons assim só O único batom que eu tinha com essa durabilidade era o da Kat Von D, importado, super caro, da Sephora E eu consegui achar um batom dessa durabilidade, tá certo? Lógico que as cores, pode ser que não agrade todo mundo, que não é todo mundo que gosta de rosa Mas tem alguns nudes, então dá pra você ter uma quebra aí, tá? Mas a coleção tá linda A embalagem também é muito bonita, gente, essa aqui é o transparente, quadradinha Então tem as boquinhas do Boca Rosa, tá? Vem aqui Boca Rosa Beauty E aqui embaixo vem os nomes dos batons Todos tem hashtag, que é uma característica, tem a validade aqui também, tá? Então é bem legal, gostei, ele não vem com nenhuma embalagem, ele já vem direto assim Eu achei prático, às vezes vem com caixinha, a gente acaba jogando fora a caixinha Tá certo? Então é isso, super recomendo vocês Eu já tinha o batom da Mariana Saad, já sabia da qualidade Mas esses aqui estão perfeitos, porque eles secam, ficam na boca e não saem por nada Quem ama batom líquido, gosta disso, que ele seque, na verdade, e que ele não saia Então tudo isso que ele promete, ele cumpre Então, falei demais, bora ver as cores Tchau 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 Se inscreva no canal.